Olá, queridas crianças, sejam bem-vindas, meus amores, e agora nós já estamos na nossa pochila 3. Parabéns, quero agradecer a família, né? Quem está aí com você? Fala obrigada para essa pessoa, é a mamãe que está te auxiliando nas tarefas, é a vovó? Fala aí para essa pessoa, obrigada, em nome da professora Solange, em nome de todas as professoras do primeiro ano. Ah, e eu quero agradecer também vocês, crianças, pelo empenho, pela dedicação, meus amores, e eu tenho certeza que a nossa pochila 3 vai ficar muito bem feita, né? Porque nós vamos fazer junto, nós vamos estudar juntas, combinado? E hoje nós vamos estudar a página 24 a 30. Vamos lá? Tema, animais de estimação. Nossa, eu já amei o tema da nossa aula de hoje. Página 24, crianças, animais de estimação. Muitas pessoas apreciam a companhia de animais, por isso mantém uma convivência com eles dentro de sua moradia ou em áreas próximas, como no jardim ou no quintal. E você, tem um animalzinho de estimação? Você cuida dele? Muito bem! Esses animais são conhecidos como animais de estimação. Cães e gatos, por exemplo, podem ser ótimos companheiros dos seres humanos. Olha lá, criança! Nessa imagem, nós temos o quê? Uma menininha. Qual é o animal de estimação? Ah, é um gatinho. Que legal! Você tem um gatinho de animal de estimação? Qual é o seu bichinho? Nossa, olha aqui! Esse menininho, ele tem o quê? Um cachorro. Ah, e eu recebi muito nome de cachorrinho, né? São seres vivos, os nossos animais. Algumas pessoas também criam outras espécies de animais em casa, como peixe, coelho, hamster, calopsita e chinchilas. Que legal! Olha lá! Ah, esse menininho aqui, ele tem o quê? Uma chinchila. Nossa! Parece um ratinho. Você já viu uma chinchila? Ah, olha aqui! Esse outro menininho, ele tem o quê? Uma chinchila. Uma chinchila. Que legal, né? Os nossos animais são seres vivos. A quantidade de pessoas que convivem com algum animal é grande, pois muita gente sente vontade de ter um pet e cuidar dele. Ah, você tem um pet? Você tem um pet de estimação, meus amores? Olha lá! O que é pet? Quer dizer animal de estimação, em inglês. É por isso que o local que vende ração para os animais e produtos para cuidar deles é chamado de pet shop. Ah, tá! Que legal, crianças! Trocar ideias. Na página 25. Você tem algum animal de estimação? Qual? E aí, criança? Ah, você tem sim! Eu recebi muito nome de cachorrinho. Dois. Você já ouviu a frase O cão é o melhor amigo do homem. Você concorda com ela? Por quê? E aí, criança? Você já ouviu essa frase? Ah, eu acho que você já ouviu sim, criança. A professora Solange, nesse mesmo local, falou para vocês que o cãozinho é o nosso amigo fiel. Ele é o nosso companheiro, né? E ele, então, é o amigo do homem, de todas as horas. Você concorda com isso? Muito bem, criança! Três. Ao contrário dos animais de estimação, existem animais que não podem viver dentro de casa. Você conhece algum desses animais? Quais? E aí, vamos ver? São os animais silvestres, que não foram domesticados e que, portanto, não podem ter um convívio com o ser humano. Por exemplo, a onça, o macaco, a jacuatirica, o jacaré, o tucano e o lobo. Esses são animais o quê? Silvestres, né? Eles devem viver solto na natureza, né? Esses animais precisam viver em seu habitat natural e que devem ter seu espaço respeitado, pois não sobreviveriam em cativeiro. Ah, tá, criança! Então, eles vivem na natureza, nas nossas florestas. E nós devemos o quê? Preservar, né, meus amores? A natureza, o meio ambiente, as nossas florestas, porque lá habitam esses animais, né? São os animais silvestres. Página 25. Atividade. Observe as imagens abaixo, depois faça o que se pede. Ah, olha aqui, criança! Nessa imagem, nós temos um cão-guia passeando com sua dona. Nossa, que importante, hein? Que é esse cãozinho. Ele está o quê? Auxiliando, né, a sua dona. Se ele é um cão-guia, ela deve ter o quê? A deficiência visual. Nossa! Como nossos animais são importantes para nós, meus amores. Olha aqui. Criança praticando egoterapia. Olha lá. Né? É um cavalo. Que ajuda na reabilitação desse menininho. Muito bem. Página 25. Os animais retratados podem ser de estimação? E aí, criança? O cão pode ser considerado um animal de estimação, uma vez que podem conviver com os seres humanos em sua moradia. Já o cavalo, apesar de ser um animal domesticado, não pode ser considerado de estimação, já que não é um animal que faz companhia aos seres humanos dentro de sua residência, mas sim um animal que os auxilia em diversas tarefas. Ah, tá, criança! Então, o cãozinho, o nosso cachorrinho, ele é um animal de estimação porque ele convive conosco lá na nossa casa. Já o cavalo, ele é domesticado, mas ele não pode viver lá na nossa casa, né? Ele auxilia em diversas tarefas, né? O ser humano. Nossa! Por isso que nós devemos amar e respeitar os animais, né, criança? São seres vivos, meus amores. Dois. O que os animais estão fazendo? Olha lá! O cachorrinho auxiliando a sua dona e o cavalo auxiliando aquele menininho. O que eles estavam fazendo? Ajudando. Ajudando os seres humanos. Então, você vai fazer um xizinho aqui, meus amores. No segundo quadradinho. Combinado? Vai fazendo, criança. Faça junto comigo. Três. O que você pensa sobre as atividades realizadas por esses animais? E aí? O que você acha? É importante, né? Nós devemos agradecer, né? Cuidar bem dos nossos animais, meus amores. Eles auxiliam, né? As pessoas. Faz companhia. Então, vamos cuidar, criança. Vamos respeitar os nossos animais, né? Que são presente que Deus nos deu. Combinado? Quatro. Você conhece alguém que precisa da ajuda de um desses animais? E aí? Você conhece alguém que precisa de um cão-guia, da ajuda de um companheiro, né? De um gatinho, de um cachorrinho, que muitas vezes faz companhia, né? Para a gente. É o nosso amigo fiel. Criança, na página 26. Jeito de gato. Há dois animais de estimação muito queridos. O cão e o gato, que são muito diferentes um do outro. E aí? Você tem um cãozinho ou você tem um gatinho de animal de estimação? De olho no texto. Acompanhe a leitura do poema junto comigo. O gato. Olha, esse texto, esse poema tem o quê? Duas palavrinhas. O espacinho. Gato. Vamos acompanhar a leitura? Com lindo salto, lesto e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. E pega, corre, bem de mansinho, atrás de um pobre, de um passarinho. Súbito, para como assombrado. Depois dispara, pula de lado. E quando tudo se lhe fatiga, toma o seu banho, passando a língua pela barriga. Nossa, esse poema, o gato, é do Vinícius de Moraes. Vamos ver. Lesto. É rápido. Significa que o gatinho, ele é o quê? Rápido. Subito. O que é? De repente. Fatiga. Cansa. Que legal. Gostaram do poema, criança? Trocar ideias. Página 27. Como o poeta Vinícius de Moraes descreve as ações de um gato? E aí? Vamos ver? O poeta diz que o gato, de modo elegante e seguro, salta de um lado para o outro. Por exemplo, do muro ao chão. E depois muda de opinião, voltando do chão para o muro. O gato se desloca de mansinho para caçar passarinho, mas também sabe pular, ser rápido, surpreender como um bom caçador. Quando está cansado, toma banho se lambendo, passando a língua pela barriga. Nossa, quem tem um gatinho sabe que é verdade, né? O gatinho, ele fica se lambendo, tomando banho. Você tem um gato? Manda foto do seu gatinho para a professora Solange. Ah, eu quero conhecer o seu animalzinho de estimação. Página 27 ainda. 2. Você tem ou já teve um gato? Como ele é ou era? E aí, criança? Você tem um gatinho, meu amor? Você cuida dele, meus amores? Que legal. A professora Solange não tem um gato. Eu tenho o quê? Um cachorro. Eu tenho duas cachorras. Lembra disso? 3. Se você nunca teve um gato, gostaria de ter um? Por quê? E aí, criança? Hum, você gostaria de ter um gatinho? Ah, eu gostaria. A professora Solange gostaria de ter um gatinho, né? É um animal de estimação. É um ser vivo, meus amores. 4. Você conhece alguma história com gatos? Se sim, conte-a para os colegas. E aí? Você conhece alguma história que fala de gatinho? Ah, eu conheço. Eu conheço. Vamos ver? A professora trouxe alguns gatos famosos do cinema, na TV e na literatura. Vamos ver? Ah, olha aqui, criança. Gato de botas. Ah, quem não conhece a história do gato de botas? Eu acho que a professora já leu o gato de botas. Olha lá. Gato de botas. O nome desse livro, ele tem quantas palavras? Um, dois, três. Olha. Gato. Não terminou com O? O que é que eu tenho que deixar? Espaço. De, olha lá, espacinho. Botas. O gato de botas. Que legal essa história. Eu tenho esse livro. Você conhece a história do gato de botas? Frajola. Ah, meus amores. Olha lá. Frajola. Esse daqui é um desenho. Pede para a mamãe colocar esse desenho. O Frajola, ele fica o quê? Correndo atrás do piu-piu. É muito lindo esse desenho. Ó. Frajola começou com a letrinha. Como chama? F. Fala comigo. F. Aí eu vou colocar o quê? O R. Intrometido. A lá. Depois, o A. Ó. Fra. J. É o J. Aí eu vou colocar o O. Ó. Fra. J. Lá. O Lá. É o L. Frajola. Termina com A. Fra. J. Lá. Garfield. Ah, criança. Vocês conhecem o Garfield. Qual é o prato preferido dele mesmo? É lasanha. Olha lá. O nome do Garfield começa com G. E termina com a letrinha D. Garfield. Vamos contar quantas letrinhas tem o nome dele? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras, crianças. Ah, olha aqui. Você conhece? É Gato Risonho. O Gato Risonho, ele aparece no livro Alice no País das Maravilhas. Você conhece esse livro, essa história, meus amores? Olha. Gato. Olha lá. Não terminou com O? O que é que eu tenho que deixar? Espaço. Risonho. Tem duas palavras. Gato. Risonho. Tom. Você já assistiu? Você conhece o desenho do Tom e Jerry? Ai, eu adoro esse desenho. Tom e Jerry. Olha lá. Começa com a letrinha T. Termina com M. Quantas letrinhas tem? Um, dois, três. Três letras. Ah, e esse gatinho aqui, criança? Você conhece? É o mingau. O mingau, ele é o gato da Magali. Olha. Mingau. Mingau começa com M. Termina com U. Vamos contar quantas letrinhas tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Ah, gente. Quem conhece? É a gatinha Hello Kitty. As meninas conhecem. Todas as meninas conhecem a gatinha Hello Kitty. Olha lá. Gatinha. Gatinha. Não terminou com A? Espaço. Hello? Espaço. Kitty tem três palavras. Você conhece esse personagem, essa gatinha? Página 27. Página 27. Escreva o nome dos animais que aparecem no poema. Olha lá. Qual é o animal que apareceu no poema Vinícius de Moraes? Gato. Gato. Acha aí. Gato. E qual é o outro animal? O passarinho. Passarinho. Pinta com a sua cor preferida. Olha lá. Vamos escrever junto? Faça junto comigo, criança. Gato. O G é o G. Aí eu vou colocar o A. Ó. Gato. É o T. Aí eu vou colocar o O. Olha lá. Gato. E qual é o outro animal? Passarinho. Passarinho começa com P. Aí eu vou colocar o A. Passar. R. Olha. O R é o R. Aí eu coloquei o I. Passarinho. É o N, H e o O. Faça junto comigo, criança. Gato e passarinho. Dois. O gato faz vários movimentos. Cite dois movimentos que ele faz no poema. E aí, criança? Quais são os movimentos que o gatinho faz no poema Vinícius de Moraes? Olha lá. Ele salta. 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 Começou com a letrinha S. Quem sabe de quem é a letrinha S? Ah, é do meu nome. É da professora Solange. Salta. Olha lá. É o S. Aí eu vou colocar o A. Salta. O tá é o T. Saltar termina com A. E qual é o outro movimento? Ele corre. O gatinho, ele corre. Co. É o C. Aí eu vou colocar o O. Olha, aqui só está o Co. Co. Re. Quando está forte, eu coloco o quê? Dois R's com E. Então, né? Os dois movimentos são... Salta. Corre. Copiaram? Vai copiando, criança. Três. Encontre no poema as rimas das palavras a seguir e escrevas. Criança, vamos achar a palavrinha que rima com... Muro. O que rima com muro? Vamos ver? Muro. Olha lá. Com lindo salto, lesto e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. O que rimou com muro? Seguro. Olha lá. Muro. Seguro. Vamos escrever? Seguro. Meus amores, eu vou falar muro e vocês seguro. Façam junto comigo. Muro. Seguro. Olha lá. Terminou? Igual. Rimou. Muro. Seguro. Copiaram? Copiaram? Vai copiando, criança. B. Opinião. O que será que rima com opinião? Logo mudando de opinião. Passa de novo do muro ao chão. Olha lá. Chão. Opinião. Chão. Chão. Escreva aí, criança. Rimou. Opinião. Chão. Terminou com mão. Rimou. Ó. Agora vai ser... Eu vou falar chão. E vocês, opinião. Vamos fazer? Chão. Hum. Opinião. O que que aconteceu? Rimou. Agora nós vamos ver uma palavrinha que rima com mansinho. Olha. E pega, corre, bem de mansinho. Atrás de um pobre, de um passarinho. Escreva aqui. Passarinho. Olha. Mansinho. Passarinho. O que que aconteceu? Rimou. Terminou igual. Inho. Inho. Agora nós vamos falar. A professora Solange vai falar mansinho. E a mamãe vai falar passarinho. Mansinho. Passarinho. A mamãe falou, meus amores. Muito bem. Mansinho. Passarinho. Rimou. Agora vamos ver. O que que rima com assombrado? Súbito para, como assombrado. Depois dispara, pula de lado. Olha lá. Assombrado. Lado. O que que aconteceu? Rimou. Terminou. Igual. Ado. Agora eu vou falar assombrado. Assombrado. E a vovó vai falar lado. Assombrado. Lado. Muito bem, meus amores. A vovó falou. Vai ajudando. Assombrado. Lado. Olha lá. Terminou. Igual. E quando tudo se lhe fatiga, toma o seu banho, passando a língua pela barriga. Olha lá. Barriga. Olha lá, criança. O B. O B. O nome da nossa cidade, né? Como chama mesmo a nossa cidade? Barretos. Olha lá. Está forte. Quando está forte, eu coloco o quê? Dois R's com I. Barriga. Copiaram? Vai copiando, meus amores. Ficou assim. Muro. Seguro. Opinião. Chão. Mansinho. Passarinho. Assombrado. Lado. Fatiga. Barriga. Quatro. Leia essas duas palavras que aparecem no poema e pinte a letra que vem antes e depois e a que vem depois da letra R. Olha lá. Pobre. Meus amores, acha para mim a letrinha R. Nós vamos pintar a letrinha que vem antes. O que que é? O B. E a letrinha que vem depois? O E. Então, eu tenho uma consoante, consoante e uma vogal. Acha aí. Vai pintando com a sua cor preferida. Assombrado. Cadê o R? Olha aqui. Aí, eu vou pintar o que vem antes e a letrinha que vem depois. Pobre. Assombrado. Olha o R intrometido aí no meio da sílaba, meus amores. Página 28. Agora, leia essas outras palavras e contorne a letra que vem antes e a que vem depois da letrinha R. Vamos fazer junto? Preto. Olha lá. Acha o R. Aí, você vai pintar a letrinha que vem antes e a letrinha que vem depois. Pintaram? Acharam a letrinha R? Pintaram a letrinha que vem antes e a que vem depois. Nessas palavras, a letra que vem antes do R é uma... E aí, criança? Olha, o R está aqui. A letrinha que vem antes, o que ela é? Consoante. Consoante, criança. Faça um xizinho aí, aonde está escrito consoante. A letra que vem depois do R é uma... Olha aqui. Fruta. O R está aqui. A letrinha que vem depois é uma... Vogal. Vamos recordar? Vamos falar quais são as vogais? A, E, I, O, U. Fizeram? Escreva o nome das imagens a seguir. Página 28. O que é isso? Você sabe? Ah, tá. Começou com a letrinha P. Isso aqui, meus amores, é um prato. Vamos construir essa palavra junto comigo? Olha lá o R intrometido no meio do PÁ. Prato. O TÔ é o T. Aí, eu vou colocar o O. Prato. O que é isso? Eu não sei. Você sabe? Ah, tá. Isso aqui é um microfone. Olha lá. Mi é o M. Aí, eu vou colocar o I. Aqui só está o Mi. Mi... CRO. Olha o R intrometido no meio do CO. Mi... CRO... FO. É o F. Aí, eu vou colocar o quê? O O. Microfone. É o N. Termina com... E. Microfone. Começa com M. Termina com... E. Vamos ler? Microfone. Pronto? Nossa. O que é isso? Você sabe, criança, o que é isso? Nossa. É difícil. Não, não é não, meus amores. Isso aqui é um grilo. Vamos construir essa palavra junto comigo? Grilo. Começa com a letrinha G. Como chama mesmo essa letrinha? G. Aí, eu vou colocar o quê? O R. Intrometido. Olha lá. Gr... Qual é mesmo aquela letrinha que levanta a minha língua? É o L. Grilo. Termina com... O. Grilo. Começa com G. Termina com... O. O que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um prego. Vamos construir essa palavra junto comigo? P. Começa com a letrinha P. Aí, eu vou colocar o quê? O R. Intrometido. Olha lá. Pré-go. O G é o G. Pré-go termina com O. Pré-go começa com P. Termina com O. Pré-go. Vai copiando, criança. O que é isso? Nossa, que bonito. Você sabe? Isso daqui é um quadro. Vamos construir junto essa palavra? Olha lá. O Quá é o quê? Quem é mesmo o único amigo do quê? É o U, criança. Olha lá o Quá. É o quê? O U e o A. Olha. Lembra? Cinco patinhos foram passear. A mamãe gritou Quá, Quá, Quá. Olha lá o Quá. É o quê? O U e o A. Olha. Quá, drô. Ó, o Dó é o D. Aí, eu vou colocar o quê? O R no meio do O. Aí, ficou Quá, drô. O R entrou metido no meio do Dó. Quá, drô. Porque eu não sou bebê, eu não falo Quá, Dô. Né? Então, ficou Quá, drô. Começou com a letrinha Q, que é de querida. Que é de querido. Vocês são muito queridas, crianças. Por todos nós, meus amores. Quadro começa com a letrinha Q, termina com O. O que é isso? Frutas. Vamos escrever essa palavra? Frú é o F. Aí, eu vou colocar o R intrometido. Olha lá. Fruta. É o T. Aí, eu vou colocar o A. Frutas. Olha o barulhinho do S, porque aqui tem muitas frutas. Escreva a letra R entre a consoante e a vogal na primeira sílaba de cada palavra e forme outra palavra. Veja o exemplo. Pato. Prato. Olha. Ta-sa. Se eu colocar o R intrometido, vira. Tra-sa. Fa-ca. Fra-ca. Pego. Pre-go. Fio. Fio. Fi-o. Frio. Dama. Drama. Olha lá o R intrometido no meio da primeira sílaba. Gato. Gra-to. Cavo. Cra-vo. Ponta. Ponto. Fica. Pronta. Banco. Branco. Tinta. Vira. Vira. Trinta. Perceberam? Eu coloquei o R intrometido no meio da primeira sílaba. Pinte a letra que vem antes e a que vem depois da letra R. Olha lá. M-U-R-O. O R está aqui. Qual é a letrinha que vem antes? U-U. Qual é a letrinha que vem depois? U-O. A letra que vem antes do R é uma vogal. A letra que vem depois do R é uma vogal. Olha lá. U-U e U-O. Escreva outra letra R após a letra R, que já existe nas palavras e forme outra palavra. Olha. Muro. Se eu colocar o outro R, fica forte. Vira o quê? M-U-R-O. Ca-R-O. Vou colocar outro R e vai virar. Ca-R-O. Fora. Fica. Fo-R-A. Aranha. Aranha. Cor-R-O. Fira. Cor-R-O. Perceberam? Quando a professora Solange colocou outro R, mudou a palavrinha. Leia em voz alta todas as palavras e conte aos colegas o que você achou de parecido e de diferente entre elas. Leia aí junto com a mamãe, meus amores. Caro. Carro. 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 Fora. Forra. Aranha. Arranha. Coro. Corro. 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 Tarefa do dia. Faça bem bonito. Tira uma foto e manda para a sua professora. E agora é hora da nossa história. Qual é a cor do amor? Linda Strachem. Qual é a cor do amor? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é verde? Não sei se é verde. Disse o velho e bondoso avô. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é azul? O tigre se deitou e rolou de costa. Não sei a resposta, meu caro amiguinho. O céu é azul. Talvez o amor seja amarelo. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é amarelo? O leãozinho. Muito cansado para brincar, bocejou e falou. Esse sol quente é amarelo. O amor não será vermelho? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é vermelho? A arara, pousada em cima de um galho, falou. O vermelho é das flores. O amor é brilhante, porém é bem simples. O amor é branco. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é branco? Não, o amor não é branco, disse a zebra. Eu acho que o amor é tão belo que só pode ser cor de rosa. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é rosa? 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 Gritou o flamingo. Não, não pode ser. O amor deve ser laranja, como o pôr do sol à tardezinha. Desanimado e cansado, o elefantinho cinzento falou. Já sei a quem perguntar. Despediu-se do flamingo com suas pernas compridas. Passou pela zebra à beira do rio. O leãozinho, o leãozinho, disse fora de sua pedra ao sol. E o tigre saiu correndo atrás da caça. O elefantinho foi até a beira d'água, molhou a pata e disse à sua mãe. Será que alguém sabe? Tentei todas as cores do céu às nuvens e até o sol lá em cima. Mas ninguém soube me dizer qual é a cor do amor. Qual é a cor do amor, eu lhe digo, filhote. É tão escuro como a noite. É tão brilhante como o sol. Pense numa cor e ali está o amor. O amor é toda cor. É tudo e em todo lugar. Qual é a cor do amor? São todas as cores em nossa volta. Porque nada mais importa quando você encontra o amor. Crianças, a nossa aula fica por aqui. E a professora deseja muito amor para vocês. Tchau, meus amores. Até a próxima aula. Fica com Deus.